Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Homem é preso com 36 celulares, um revólver no centro de São Paulo. Um homem de 20 anos, identificado como autor de roubos e furtos da residência, foi preso, nesta sexta-feira, 25, após policiais encontrarem 36 celulares em sua residência, na região do Brás, no centro de São Paulo. A ação, realizado por policiais civis da 81º DP, Belém, foi devido ao cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão na casa do suspeito. No local, além dos celulares, foram apreendidos 53 baterias, dois tablets, nove carcaças de aparelhos, além de três máquinas de cartão bancário. Dentre os celulares, até o momento, sete aparelhos foram identificados como produto de roubo e furto. Também foi localizado no dormitório dele um revólver no calibre .32, com a numeração raspada, e quatro munições íntegras. Os policiais seguem as diligências para identificar novas vítimas. Asterisco estagiária sob supervisão de Laura Lourenço.